Beleza pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o Mago Fraterpaulo, trazendo mais uma informação para você aqui útil, para você agregar aqui na sua vida magística, esotérica, oculta, ok? Pessoal, já vai dando um like, compartilha, aciona o sininho para receber notificações do canal Neofit do Erimita, do Mago Fraterpaulo, e se você gostar desse vídeo, indique para um colega, é sobre defumação pessoal, eu estou pegando uns restinhos de... De sobra de defumação, que nem eu tenho aqui, casca de alho, né? Aquelas cascas de alho que você pega para tempero, isso aqui é bom para descarregar energia negativa, miasmas, lavas astrais, você precisa defumar sua casa, seu templo, magístico, ou local que você faz suas práticas magísticas, né? Então, eu juntei aqui essas cascas de alho, junto com algumas ervas secas, né? Tem aqui a alfazema, seca, né? Tem um alecrim, um alecrim seco, esse alecrim que a gente usa para tempero, né? Um alecrim seco E tem também canela, canela em pó, no caso aqui é essa canela que é de pau, mas de casca, mas o que eu misturei é de pó Junto com casca de alho, né? Restos de casca de alho, casca de cebola, você pode usar também E junto eu peguei aqueles incensos de tablete e desmanchei, né? Isso aqui é incenso de tablete Que é aqueles incensos inteiros, né? De tablete, daquelas caixinhas de 20 Aí eu fiz tudo uma mistura, uma mistura aqui, né? Aí isso aqui você pode acrescentar mais algumas ervas, tem erva doce Aí, o que que a gente faz? A gente faz um defumador misto, né? Tem alecrim moído também Aí aqui fica um defumador misto, né? Que aí você acende o braseiro, né? Ou você usa aquela Defumador mãe-maria, né? Sete ervas mãe-maria, que ele não precisa de carvão E aqui tá um defumador pronto, né? O resto, restos, restos de Restinhos de sobra de outros defumadores Você pega e faz essa mistura Incenso misto aqui, tá? Aí você usa pra defumar Acende o carvão, né? Na sua panelinha de defumação, lá no seu turíbolo Ou usa o incenso Sete ervas mãe-maria, que ele não precisa de carvão Ou você tem seu carvão Seu carvão Aquele de narguilha, né? Carvão Aquelas pedrinhas que você usa pra narguilha, né? E faz a sua defumação, tá? Você pode defumar sua casa, seu templo O local Seu templo magístico Sua casa Aqui já tá mais em pó Canela em pó Isso aqui é bom pra limpeza energética Descarrego de energia negativa Limpeza astral, espiritual Quebra de demanda Limpeza energética Fica muito bom esse incenso aqui Tá ok, pessoal? Um abraço Tudo de bom do Mago Fraterpaulo Taca o dedo aí Dá o like Aciona o sininho Receba a notificação Compartilha Pra um colega que gosta desses assuntos esotéricos Fica mais essa dica aqui do Mago Fraterpaulo Um abraço, tudo de bom Um beijo no seu coração Tá ok? Vamos aí Se proteger e cuidar da espiritualidade Um abraço, tudo de bom Um abraço, tudo de bom Tchau